Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Taio RP e sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, vocês pediram muito e eu venho aqui mostrar um método que tá dando bem certo comigo de trade aqui no FIFA 16 Bom galera, esse vídeo eu fiz, era mais ou menos aí, é... lançamento, né? Tinha acabado de sair o FIFA 16, então era por volta, saiu a 1h da manhã aqui no Brasil Era por volta aí de 1h10 mais ou menos, eu já fui direto pras trades ao invés de querer jogar e tal Até porque eu já tinha jogado aí com o meu acesso que eu tive antecipado pelo EA Access Bom, essa trade eu já venho fazendo no FIFA 15, já trouxe vídeo pra vocês É uma trade que eu vou fazer com consumíveis, então vamos lá pra dica Eu vou falar novamente dessa trade com vocês e tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Então vamos começar aqui Bom, na tela pra vocês aí já tá aparecendo, você tem que ir pra consumíveis, colocar ali qualidade em ouro E vai em preparo físico A partir daí você seleciona o máximo de compra ali em 600 coins, beleza? Agora é o X da questão, né? Olha só, eu não vou comprar essas cartinhas normais, eu quero aquela cartinha rara de preparo físico que dá fitness para o time todo Beleza? Você não encontra ela, olha só, eu já tô na página 38, 23 minutos de leilão ali e ainda não apareceu nenhuma Essa trade, cara, eu costumo chamar aí de preparo físico dos 59 minutos Você tem que arrastar aí todo o seu botão, vai vendo que eu tô clicando ali pra trocar de página Até chegar na página próxima aí dos 59 minutos de leilão Que é quando pessoas não sabem realmente o preço que vão colocar na carta e acabam listando por preço que vocês vão acabar vendo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Olha só, nesse momento apareceu uma cartinha aqui e eu paguei 600 coins nela Eu setei 600, então tava no limite Essa cartinha você pode vender aí por mais ou menos 1.000, 1.200 coins que ela vende tranquilamente Olha essa aqui, cara, 550 e eu ainda apertei errado o botão e mesmo assim ainda deu tempo de voltar ali e comprar ela por 550 A partir daí, cara, eu comecei a comprar várias que apareceram, olha só, 200 coins, velho 200 coins apareceram várias de 200, eu até coloquei no snap pra quem tava me seguindo lá, viu Que eu coloquei que eu tava comprando várias cartinhas dessas aí de fitness para o time todo por 200 coins Eu vou mostrar pra vocês também que vende tudo, cara Vendeu, demorou um pouquinho até, porque eu listei na madrugada, então não vendeu E no próximo dia eu listei novamente e aí venderam todas Olha só, mais uma por 200, cara, o lucro é absurdo Se você vende a 1.200, que teve algumas que eu vendia 1.200 Você faz um lucro de quase 1.000 coins em cima de uma cartinha que você pagou 200, velho Olha só, o investimento é baixíssimo E olha aqui o resultado, vendi por 1.000, ó, mais uma aqui por 1.000 Então, quando eu listo, eu não listo todas por 1.200, eu dou uma mesclada Eu listo algumas por 1.000, outras por 1.200 Ó, essa aí 1.200 acabou vendendo por 950 Mais uma que saiu por 1.000 Todas saem, galera, tipo, é ter calma que você vai conseguir Então é bem simples de fazer É só fazer aquela etapa que eu fiz no começo desse vídeo Você seta o preço que você quer pagar Como eu disse, o mercado aqui no Xbox, esse aqui é o Xbox One Tá saindo por 1.200, mais ou menos, 1.000 aí, como eu mostrei pra vocês Então, coloca lá o preço, mais ou menos, a margem que você quer ter de lucro Quero mostrar pra vocês também aqui Qual a quantia que tá aqui no meu Transfer Profit O meu lucro aqui de transferência está em 107.000 coins 995 Somente fazendo trades Eu já tô com o time montado E ainda tô com aquelas moedas que vocês podem acompanhar ali 65.000 coins, mais ou menos Eu tô utilizando de outros métodos e trago pra vocês em outros vídeos Mais uma curiosidade aqui, galera É a quantidade de leilão que eu quero mostrar pra vocês Que tem no Xbox One Eu tava reparando hoje, olha só Aqui no Xbox One tem mais ou menos aí 600.000 transferências e tal Acontecendo nesse momento Você vai no Playstation 4, cara Tá em torno aí de quase 2 milhões de transferências acontecendo Então é quase 3 vezes mais Então fica esperto aí Se você tá num mercado que tem mais gente Com certeza esse preço vai ser ou um pouquinho menor aí, né Do que a média Mas, cara, é muito difícil Esse tipo de trade eu tentei fazer no Playstation 4 também E por 600, 200, assim Eu acabei não encontrando Eu não sei se muitas pessoas estão fazendo também essa forma aí Mas no Xbox acaba sempre aparecendo essas de 200 Mas tenta aí, cara Não custa nada, beleza? É só ter um pouquinho de paciência E ficar trocando Pra trocando de página lá Que uma hora aparece Beleza? Grande abraço, galera Vamos ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like A gente se vê numa próxima dica Num próximo vídeo aqui de gameplay também Grande abraço Eu vou ficando por aqui Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON E aí